Oiê, bem-vindos a mais um vlog do meu canal! Eu adoro falar isso. Gente, vou filmar todo o meu final de semana pra vocês. Esse final de semana tem um campeonato que o meu namorado vai participar. E eu, como uma boa torcedora, mandei fazer uma blusa. Na verdade, vou mandar, ainda não mandei. Vou mandar fazer uma blusa amanhã pra ele. E eu vou mostrar pra vocês aqui o processo. Gente, acabou de chegar a blusa. Vamos ver como ficou. Ai, ficou muito fofa! Ele vai amar. Muito fofa! Toda vez que eu tô sem inspiração de look, tipo, hoje eu estava, eu vou no meu Pinterest, numa pasta que eu tenho, que são looks que eu gosto, e tento achar um que eu gosto demais. Hoje eu quero fazer um todo preto, tipo, com bota, tudo preto, e aí eu vou botar alguma cor na bolsa. Então eu peguei uma jaqueta do meu irmão, que ela é, tipo, grande, e um vestido tubinho e uma bota preta. E eu vou mostrar aqui. E aí eu fiz o meu cabelo, olha como ficou bonito. Com esse. Mas aquela escova. E essa é a calça e essa é a blusa. É a marca da minha amiga, Fitswear. Mas eu vou botar um acessório aqui, botar um batom. Mas vocês entendem o que eu tô falando, gente? Nossa, esses dias, assim, são muito ruins, né? Juro. Eu tava, tipo, só super animada pra botar o look e tal. Só que eu tô me sentindo, eu tô com tanta cólica, tanta cólica, tanta cólica. Eu falei, cara, eu preciso de uma roupa larga, uma coisa confortável. Então, outro dia a gente vai fazer a vibe do outro look. Eu comprei essa choker aqui. Love. Gente, eu comprei no Brasil, mas o preço tá dessa moeda aqui, que eu não sei. Austrália? Aí, né, esse negócio que, se não, eu vou assim, muito básica. Então, a gente tem que fazer uma base. Acessório é muito bom, gente, pra isso. Porque toda vez que eu tô... Como é que abre isso? Ai, eu dei embalagem difícil, mas tem isso. Toda vez que eu tô sem velocidade, eu me visto básica e depois coloco uma acessória. Isso é muito bom. Eu tô com uma dúvida agora, gente. Me ajudem. Bolsa. Ai, eu não sei que bolsa aí. Tô achando que eu vou mudar a blusa. Oxi, uma branca. O que vocês acham? Tô achando que eu vou botar uma branca, fica mais fácil de combinar a bolsa. Ai, gente. Posso não ir mais? Brincadeira. Gente, eu fui na branca. Da mesma marca, Fitswear. Não me odeio, mas fica mais fácil de combinar. Eu preferi a rosa também. Não sei se vai preferir, mas... É que eu não tô no mood, tipo, sabe? Querendo me arrumar e tal. Ficou bom também, né? E eu não vou passar... Na verdade, eu vou lápis. Toda vez que eu tô estressada, eu tenho mania de ficar puxando essa pelinha da boca. Gente, que merda! A luz do meu espelho queimou. Ai, eu tô com cólica. Gente, o look foi assim. Tá bem no meu mood. Essa jaqueta é do meu irmão. Tá bem no mood que eu tô de hoje. Sabe? Não querendo muito sair de casa. Mas vai ser legal, porque vai ser... Eu desvi com essa bolsa preta e eu vou toda de preto mesmo. Sim. Oi! Você vai filmar a gente com essa luz horrível? Não, é sério. Júlia, foi um flash. Oi, vlog da Juchu. Oi, vlog da Juchu. Oi, gente. Eu parou uma festinha. Uuuh! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo. solteira. Bom dia, olha como a minha cama está uma delícia, bem de hotel, eu amo. Estou pronta para ir para o Pilates, depois vou para casa da Vivi Prima, me arrumar para o campeonato, esse é meu look de Pilates, gente, quem faz Pilates, comprem esse sapato, é o melhor que tem. Já estou maquiada para ir para o campeonato, pronta para assistir pele, gente, eu amei isso aí, será que ele vai gostar? Gente, olha o look da Vivi, mostre como ela está estilando. Não arrumei. Gente, chegamos no campeonato. Na final, o capitão, você é campeão, vamos aqui. Dá oi para o meu canal do YouTube. E aí? O campeonato é muito bom, perdemos o pênalti, mas azar no jogo, solte na mão. É o meu canal do YouTube. O canal do YouTube! Tá na final, tio? Tá na final, como sempre. Contra o PH. Regulação, capitão, contra o PH, Pedrinho, fui desclassificado. Melhor hospital de Brasília. Legal. A expectativa é de sempre ter gol, dar assistência e ser campeão. Tá, tá. Tchau, tchau, tchau. Tadinho, não foi o campeão. Tadinho. Tadinho, não foi o campeão. Eu não filmei muito o nosso domingo hoje, porque a gente não fez nada. A gente ficou o dia inteiro em casa, descansando. E agora a gente está, vai comer um McDonald's. Gente, olha a fila que está no McDonald's. E eu estou sendo motorista do PH. E eu estou sendo motorista do PH. Acho que ele quer assistir a final da... Não é a fila que está no McDonald's. Não é a fila, não. Não é a fila, não. E eu quero um molho também. Eu quero um molho lente. Eu quero um molho lente. Lente. E um coco de laranja pequeno, tá bom? Um coco de laranja pequeno. Um conservador. Tchau, tchau.